O final do ano tá chegando e é hora de dar aquela repensada e repaginada no seu canal. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer conteúdo, deixa eu parabenizar você, você que venceu mais um ano, você que permaneceu aqui no YouTube ao lado do seu canal, focado em crescer, focado em desenvolver e acreditando que mesmo que tenha começado no meio do ano pra cá, ou tenha começado nesse mês, acreditando que tudo vai dar certo e eu tenho certeza que sim, porque como diz Joel Jota, o trabalho sempre recompensa. Mas hoje eu quero falar com você sobre algumas coisas, alguns pontos que você pode olhar no seu canal, práticos, diretos, que você pode trabalhar pra que em 2024 o seu canal cresça novamente, ou continue crescendo, ou aumente a taxa de crescimento. A ideia é sempre estar desenvolvendo, sempre estar crescendo. Fica comigo até o final. Fala aí, imparável! Tudo numa boa, Joel Jota, chegando pra mais um vídeo e com o fechamento de mais um ciclo. A gente tá chegando ao final de mais um ano. Pois é, passou rápido, cara. A exceção de janeiro ali, que durou três anos em um único mês, o restante do ano foi rapidinho e nós já estamos novamente às vésperas das festas. E pensando nisso, cara, tem alguns pontos no nosso canal que a gente pode analisar, que a gente pode olhar e estudar e aprender coisas novas. Eu, particularmente, tive uma queda bastante grande nas visualizações do meu canal nos últimos meses, justamente pela falta de consistência. Eu não consegui manter a consistência aqui no meu canal, muitas vezes por procrastinar, muitas vezes por outros compromissos que eu acabei assumindo. Mas a grande verdade é que todos nós temos alguns pontos a analisar. Eu vou falar sobre seis coisas, seis sinais que o seu canal precisa de uma atualização, precisa que você melhore alguma coisa. O primeiro sinal que você vai reparar, obviamente, é as visualizações. Se as suas visualizações caíram em 2023, é sinal que o seu canal tá perdendo força, tá perdendo impacto e que você precisa mudar algumas coisas. O segundo sinal que você pode notar é o engajamento sendo impactado, ou seja, a quantidade de curtidas, de comentários, de compartilhamentos. Eu percebi que, ultimamente, os meus vídeos diminuíram a quantidade de comentários. Não tem mais tanto comentário como antigamente ou como há pouco tempo atrás. Isso é um sinal de que o meu engajamento não tá tão bom com você. Talvez eu não esteja te instigando tanto a comentar. Eu quero, inclusive, já desde agora, incentivar você. Comenta aqui se você percebeu alguns dos sinais que eu vou falar aqui e já já eu falo como melhorar. Terceiro sinal é o crescimento estagnado de novos inscritos. Você tá sempre mantendo uma mesma média. Seu canal até tá crescendo, mas tá sempre mantendo uma mesma média de crescimento. Você ganha 10 inscritos, 100 inscritos, 1.000 inscritos mensais. E isso não muda nunca. Para uma boa saúde de um canal, é necessário que haja oscilações, tanto pra alta quanto pra baixa. Lembra que eu faço o comparativo do gráfico com o gráfico cardíaco. Se uma das suas taxas tá sempre em linha reta, significa que parou de bater. Então, é necessário sim que haja oscilações. É óbvio, se você é um analista gráfico aí vai entender o que eu tô falando, é óbvio que a média no final do ano tem que ter sido alta. Mais alta do que quando começou. Mas, durante o processo, você teve pequenas oscilações e isso faz parte. Um outro ponto que você vai reparar é o tempo de exibição diminuindo. As pessoas estão assistindo menos tempo o seu vídeo. Ou a média geral das suas horas acabou diminuindo também nos últimos meses. Isso é um cuidado que você tem que ter. Talvez você esteja produzindo um vídeo que não é tão bom, que não engaje tanto. Ou a sua edição não tá tão bacana, não tá fazendo a pessoa permanecer por ali. São cuidados que a gente tem que ter. Toda queda, ela precisa ser analisada e estudada e entendida, principalmente, o porquê que tá acontecendo. A gente pode mudar, inclusive, a abordagem de conteúdo, produzir outros formatos de vídeo, pra que isso volte a subir. Um outro fator é a diminuição da retenção de público. Essa métrica é extremamente importante. Quando você olha lá no seu público no YouTube Analytics, como que tá os seus espectadores recorrentes? Aquela linhazinha roxa que aparece ali com os seus espectadores recorrentes. Ela continua se mantendo alta ou ela diminuiu bastante ao longo do tempo? Se você não tá conseguindo trazer a sua audiência de volta pra assistir os seus vídeos, talvez você não esteja fazendo o que eu chamo de trabalhar a base, que é produzir vídeos que essa audiência gosta de assistir. Eu sei que esse vídeo aqui, particularmente, não é um vídeo que a maioria da minha audiência vai assistir. A galera sempre vem aqui quando eu falo de canal dark, quando eu falo sobre nichos pra canais dark, quando eu falo de inteligência artificial. Quando eu dou uma dica mais prática ou quando eu falo algum conteúdo mais aprofundado, a galera normalmente tende a não assistir tanto. Eu sei que esse é um vídeo que vai dar meio que uma flopada, mas eu preciso produzir esse vídeo pra que você que realmente quer crescer, você que realmente quer desenvolver o seu canal, assista e comece a implementar algumas coisas pra mudar. Então, mas como que eu faço pra mudar? O que que eu preciso fazer pra impulsionar o crescimento do meu canal? Existem várias coisas que você precisa desenvolver. Depois que você analisou tudo isso, a primeira ação que você vai fazer, talvez pra 2024 já, seja atualizar os títulos dos seus vídeos. Criar títulos que chamem mais a atenção. Daqui a pouco você tá fazendo títulos muito pragmáticos, utilizando só a palavra-chave, por exemplo, como crescer no canal no YouTube. Beleza, é uma palavra-chave forte, mas é pragmática. Você não desperta nenhum interesse, nenhuma curiosidade, não gera nenhum sentimento na pessoa. É simplesmente a resposta de uma pergunta. O algoritmo do YouTube, ele vem mudando ao longo dos dias e ao longo dos meses, e principalmente ao longo de 2023. Ele oscilou bastante e mudou bastante. Ele vem trabalhando cada vez mais como uma pessoa, entendendo cada vez mais de sentimento. Então, quando o seu vídeo instiga uma curiosidade, um sentimento humano, ele vai ser entregue, porque ele vai ter clique. Lembra que o próprio YouTube nos disse que pro nosso vídeo ser mais entregue, ter um crescimento maior do nosso canal, a gente precisa aumentar a nossa taxa de clique e aumentar a nossa taxa de retenção. Beleza, um dos pontos principais de crescimento tá justamente aí, cara. No título e o segundo fator, que eu já vou deixar aqui, é as thumbs. Daqui a pouco tá na hora de você criar uma nova identidade visual pro seu canal. Tá na hora de você pensar em outros formatos de miniatura. Inclusive, tem um vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre os formatos de miniatura que mais convertem. O próprio YouTube tá lançando pra 2024 uma ferramenta de teste AB. Como assim, John? O que é isso? O que é teste AB? Você vai subir duas thumbs agora pro seu vídeo. E o YouTube vai testar por um período de tempo a thumb A, um período de tempo a thumb B. E a que performar maior vai ser a que ele vai manter. A que tiver mais clique vai ser a que ele vai manter no seu vídeo. Isso é sensacional. A gente até hoje só tinha ferramentas pagas que nos proporcionavam isso. O próprio YouTube tá entregando isso agora de mão beijada pra gente. Nós precisamos fazer a coisa acontecer. John, qual é uma taxa de clique saudável? O YouTube nos fala que uma taxa de clique saudável é entre 2% e 10%. Eu considero uma janela muito grande, então eu divido a minha taxa de clique em porcentagens menores. Exemplo, se a minha taxa de clique estiver ali entre 2%, 2,5%, cara, eu vou mudar a thumb e vou mudar o título desse vídeo. Se a minha taxa de clique tá entre 4% e 5%, eu penso em mudar a thumb ou vou mudar o título. Se a minha taxa de clique tá acima de 5%, não vou mudar nada, tá ok. Pra média do meu canal, isso é bem aceitável. Claro que você tem que olhar a média do seu canal. Tem gente que consegue mais de 10% de taxa de clique. Eu tenho canais, tem nichos na verdade, né? E conseguem mais do que isso. Eu tenho um canal de futebol, por exemplo, que a média de taxa de clique é 15%. Então eu parto esse princípio dos 15% de taxa de clique. Se estiver abaixo disso, eu vou mudar algumas coisas, beleza? Uma outra coisa que você pode e deve fazer agora pensando no tempo assistido do seu canal, no watch time ou na retenção, é você atualizar suas playlists. Ou, se você não cria ainda, criar novas playlists no seu canal. Eu considero as playlists como categorias. Tipo, antigamente a gente ia na videolocadora. Eu não sei se você é desse tempo. Se é, inclusive comenta aqui, hashtag anos 80. Porque nessa época, anos 80, 90, a gente ia numa videolocadora e lá os filmes estavam separados por sessões. Se eu quisesse assistir a um filme de comédia, eu ia na sessão de comédia. Se eu quisesse assistir a um filme de ação, eu ia na sessão de ação. Se eu quisesse assistir um lançamento, eu ia nos lançamentos. Hoje você tem isso dentro da Netflix, beleza? Mas é que eu gosto de lembrar do tempo em que eu ia pra locadora. E aquela sessão que tinha atrás da cortininha, eu não entrava porque eu era um menino bom. Agora, falando sério, cara. O seu canal também pode ser categorizado. E o que vai separar as suas categorias são as playlists. Você organiza ali conforme a necessidade das pessoas que te assistem. Por exemplo, este vídeo vai estar em uma playlist relacionada a crescimento de canal no YouTube. Outros vídeos relacionados a nichos têm a playlist certa. Outro vídeo relacionado a só thumbnail tem a playlist certa. Você vai entrar na aba playlists aqui do canal. Você vai perceber que tá tudo categorizadinho, tudo bonitinho, pra que você não se perca. Você pode fazer isso com o seu canal também. Porque quando uma pessoa clica pra assistir a um vídeo dentro de uma playlist, a tendência é que ela assista por mais tempo e isso vai te dar mais retenção. Automaticamente, lembra, taxa de clique, taxa de retenção, vai fazer o seu canal sem mais entrega. Ainda falando em taxa de retenção, um quarto ponto que você pode fazer é aprimorar a sua estratégia de tela final. Como assim, John? Não joga qualquer vídeo na sua tela final e não deixa a tela final a esmo ali. Sempre fala sobre ela. Você vai perceber que em todos os meus vídeos eu falo sobre você fazer um imparável flick. Se eu te aponto pra um lado e pra um outro, sempre coloco uma playlist e um vídeo pra você continuar assistindo. Veja um vídeo específico ou uma recomendação do próprio algoritmo. Você também pode e deve fazer isso. Porque se a pessoa assistiu o seu vídeo até o final, ela tá bastante engajada com aquele conteúdo. Ou seja, ela quer consumir mais vídeos sobre aquele assunto. Então, você precisa indicar uma playlist que continue auxiliando a ela. Quinto ponto que você provavelmente tá ignorando. Esse aqui, a maioria das pessoas tá ignorando e é extremamente importante pra que você possa repaginar o seu canal pra 2024. É utilizar a aba comunidade. Pensa comigo. O YouTube tem várias pessoas estudando estatísticas, estudando tudo que acontece na plataforma. E a missão dessas pessoas é fazer você permanecer aqui dentro. E aí, o YouTube decide lançar uma aba chamada aba comunidade. Por que será que essa comunidade foi lançada? Você já parou pra pensar? Porque o YouTube, ele está se tornando cada vez mais uma ferramenta social. E eles perceberam que comunidades, como o nome já diz, engajam. E quando você tem uma comunidade engajada, você tem pessoas dentro da plataforma. É isso que acontece no Instagram, é isso que acontece no Facebook, é isso que acontece aqui no YouTube também. Então, você pode trabalhar... Pode não. Deve trabalhar a sua comunidade, a sua aba comunidade. Colocando lá enquetes, colocando memes, criando algumas coisas específicas, alguns conteúdos específicos pra lá. Eu sei que eu também deixo a desejar nisso e vou mudar em 2024. São coisas que eu também vou precisar trabalhar. Beleza? Então, vamos trabalhar a aba comunidade. Você pode usar gifs, você pode usar memes, você pode colocar lá enquetes. Cara, tem várias coisas que você pode fazer por lá. Então, bora fazer isso. Um sexto ponto, um ponto mais pragmático, um ponto pra que você volte a crescer o seu canal, é você entrar no seu YouTube Analytics e identificar quais foram os vídeos que mais ajudaram o seu canal a crescer. Vai ter isso como lição de casa pra 2024. Entra no YouTube Studio, vai lá nas estatísticas e encontra qual foi o vídeo que mais te gerou inscritos em 2023. Que vídeo foi esse? Que tipo de conteúdo você produziu? Você pode, inclusive, elencar 10 vídeos. E é com base nesses vídeos que você vai começar o seu conteúdo de 2024. Produzindo aquilo que realmente a sua audiência se inscreveu pra consumir. É óbvio que você não vai fazer o mesmo vídeo, mas você vai criar vídeos muito parecidos com aquele pra que você continue crescendo, pra que você continue se desenvolvendo. E que, ao mesmo tempo em que você ganha novos inscritos, você trabalhe os inscritos que já estão no seu canal com esse tipo de conteúdo. E pra fechar com chave de ouro, eu não posso deixar de falar sobre o planejamento. Cara, quantos vídeos você vai fazer no ano que vem por semana? Quais vídeos são esses? Que dia você vai postar? Que hora você vai postar? Planejamento, cara. Se você planejar o seu conteúdo, tudo vai ficar muito mais tranquilo. Não, eu tenho uma rotina frenética, eu não consigo. Calma, dá uma freada uma semana no seu canal e começa a antecipar os vídeos. Começa a ter o que eu chamo de vídeos de gaveta. Vídeos prontos pra que, quando a sua vida estiver muito corrida, a sua rotina estiver muito doida, você tenha esses vídeos pra entrar no seu canal. E esses vídeos vão salvar a sua consistência. Um dos pilares fundamentais aqui do YouTube é consistência. Por mais que digam que não, por mais que digam que tudo mudou, uma coisa não mudou. A consistência, cara. O YouTube prioriza as pessoas que trabalham, permanecem aqui na plataforma, que produzem conteúdo. Seja na aba comunidade, seja gravando novos vídeos, seja fazendo lives, que é uma dica que você pode também aplicar aí. Faça lives, engaje com a sua comunidade. E cara, não esquece, no YouTube na vida, só fracasso aqui não existe. Então, parabéns pra você que foi um imparável ao longo de 2023 e vamos continuar produzindo. Do lado de cá, tem uma playlist que vai te ajudar a crescer ainda mais no YouTube. Desse lado, o algoritmo tá indicando um vídeo pra você. É escolher um dos dois, fazer um imparável Flix, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja imparável é nóis. Tchau, tchau.